O município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é a cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil. De acordo com o índice FIPSAP, o valor médio do metro quadrado na região litoral norte catarinense é de 12.435 reais. E o estado ainda conta com outras duas cidades no ranking das cinco mais caras do país. Itapema está em segundo lugar, enquanto Florianópolis está na quinta posição. São Vitória no Espírito Santo e São Paulo ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente. E quem vai nos explicar mais sobre esse assunto é Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Renato, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Bom, a gente vê que cidades litorâneas estão aí na ponta. Praia hoje é a hype ou sempre é assim ou é uma questão que varia? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Essa característica aí, rural, é sempre muito boa, né, Gustavo? É fonte de desejo. Agora, o que acontece com o Balneário Camboriú? E aí você falou Itapema, tem Florianópolis, ali tem Itajaí também. Você pegar a lista dessas dez cidades, né, considerando Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis e Itajaí, no mesmo raio de influência ali, né, está concentrado no litoral da região com maior renda do país, né, objeto de desejo como segunda moradia. Então, você encontra um cenário ideal pra quem tem disposição de comprar, né, com o desejo, né? E aí acaba ocorrendo essa busca por imóvel, lei da oferta que procura, você acaba crescendo o preço. Mas o mercado brasileiro subiu, se você analisar todas as capitais, subiram os preços de maneira geral no país, né? Muito pressionados pela alta do custo dos materiais ocorridos desde 2021, que estabilizou em patamares ainda muito altos. E o mercado vem se recompondo, vem recompondo esse preço. Acredito que ainda não terminou a alta de preço dos imóveis no Brasil ainda. Claro. Renato, você explicou brilhantemente o fato aí na região litorânea e também da renda dessa região e que influencia os preços. Mas eu queria também entender quais outros fatores fazem não só aí o município de Mourinho do Camboriú ser o mais caro, mas também se a gente olhar pro estado, os recortes de regiões, o que que influencia pro metro quadrado se tornar mais caro? Questão de infraestrutura, questão de segurança, acessibilidade. Quais são os critérios que tendem a aumentar esse valor? Então, você, numa incorporação imobiliária, você tem custo de terreno, né? Você tem o custo da construção. Existem outros custos, como os tributos, intermediações, né? Mas, basicamente, você tem como impulsionador, como primeira referência, o custo do terreno, o custo da construção. E o custo do terreno varia, obviamente, cidade para cidade e depende muito da capacidade de potencializar esse uso. Então, assim, os planos diretores das cidades influenciam muito na capacidade de utilização desse terreno. E o que a gente percebe é que cidades que têm um plano diretor aliado à sua vocação, né? Acaba potencializando a cidade como um todo e também o mercado imobiliário. Você veja, Balneário Camboriú é um adensamento importante, né? Os prédios são altos, em tese, tem muito apartamento, né? Mas, como a cidade é um polo turístico, inclusive internacional, você acaba elevando o preço. E os prédios mais altos, voltando no primeiro ponto, também custa mais caro, né? É desproporcional. Você vai subindo a altura dos prédios, os custos realmente são impulsionados de forma bem vigorosa. Então, você tem escassez de terreno, você tem potencial para construir, eleva-se os custos da obra, mas você tem um visual, você tem toda a infraestrutura de serviços com muita coisa. Nessa região, por exemplo, é reconhecida até como a Miami brasileira. Então, você atrai compradores da região e de fora da região, nacional e internacionalmente. Obviamente, isso pressiona um conjunto de questões que pressionam o preço para cima, em que pese todo mundo ficar aí numa qualidade de vida e de lazer, no caso de uma cidade turística como Balneário, muito boa, né? Pegando esse ponto de lazer e também de infraestrutura, no passado, se pensava que havia um, ou os planos diretores eram formados justamente para ter áreas ali só residenciais, não com abertura ali de comércio e tal. Hoje em dia, aumenta-se o valor do metro quadrado, dependendo do que tem de atrativo na região? Ou seja, a gente vê também muitos prédios subindo já com essas atrações. Hoje em dia, cada vez é mais comum aqui em São Paulo, imagino também em outros estados e outras cidades, prédios que já têm a possibilidade de uma construção que, no futuro, haverá uma loja ali, ou já um espaço reservado para lojas, para mercados. Isso influencia, ou seja, dar mais opções de lazer, de infraestrutura e aí o preço também sobe? É claro, né? Todo esse benefício, essa facilidade, essa qualidade de vida, onde você tem lazer, trabalho, moradia, escola, nas proximidades, tudo isso acaba trazendo mais demanda e daí sobe o preço porque tem mais demanda. Mas você falou uma coisa importante, eu queria fazer um destaque, que é a questão dos planos diretores no Brasil. A sociedade começa a entender que plano diretor não é só uso do solo, mas é o uso da cidade, né? E quando a sociedade civil, a sociedade civil organizada, se apropria de discutir esse plano diretor, entendendo a vocação da sua cidade para o desenvolvimento econômico e social, você acaba, ao longo dos anos, trazendo, obviamente, um desenvolvimento econômico capaz de pagar os metros quadrados, capaz de fazer os investimentos, né? E tudo isso junto, obviamente, eleva os preços dos imóveis, né? E você pode olhar esse sinal, às vezes, de dificuldade das pessoas comprarem, mas nós entendemos como o contrário, um acerto da cidade pela atratividade, né? Você tem mais metros quadrados produzidos, O patrimônio imobiliário é utilizado, inclusive, para fazer circulação de dinheiro, por conta disso, de uso em garantia e financiamentos, por exemplo, e mostra a pujança da cidade. É a partir de um olhar do que se resulta no mercado imobiliário. Renato, só para fechar nossa conversa, eu queria entender, a gente falou um pouco, o senhor mencionou um pouco, que justamente esse ajuste dos valores que está ocorrendo, mas eu queria saber, a pandemia, ela alterou a busca por locais, muito por causa do home office, e se essa alteração já, em traspas, normalizou o que era antes, ou ela apontou uma tendência? Num primeiro momento, nós percebemos que, bom, a pandemia, obviamente, mudou, de certa maneira, os hábitos, e a gente ainda está vivendo essa adaptação, nós não finalizamos ainda essa experiência de saber o que resultou da pandemia. Mas, óbvio, o imencial maior, em função das perspectivas daquele momento, de buscar a residência, a casa afastada, a segunda moradia, evitar aglomerações. Então, aquele pico inicial que ocorreu, até as pessoas entenderem como é que o futuro se concretizaria, nós percebemos que agora as coisas estão voltando ao normal, vamos falar em termos de demanda, né? Então, nós percebemos um pico inicial e agora estamos voltando. Agora, o que impactou realmente foi a desordenação das cadeias, que elevaram muito os custos dos materiais, inflacionando todo o mercado, e isso provoca, ao longo do tempo, o acréscimo de preço para se buscar o equilíbrio entre preço e custo que havia antes da pandemia. Claro. Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, conversou conosco. Obrigado pela participação. Um forte abraço, Renato. Obrigado. Estamos sempre à disposição.